Historia, standing on my feet, it's so high when I'm trying to be... Porquê que isto não carregou a transição, meu? Nerd! O que é isso? Caralho, nada funciona neste programa, pá! Peril, pá! Ela já sabe streamar, pá! Puta! Este é o que? A stream da carvinha todos, ó, sim? Não pá! Isto tem de funcionar tudo, pá! Dá-me lá outra vez a transição? Sejas favor! Vá lá! Não dá! Oh puta que te pariu a transição, filha da puta! E apláuses! Também não! Olha... Caralhos me fodão! Então a rapariga vem aqui... normalmente isto funciona bem aí agora aí agora aí agora aí agora obrigado 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 na frente meu Deus que jazz tão bom jazz é não é o primo que está em humanidades da música tranqui não faz mal a ninguém está ali no canto dele está tudo olá mata patos tudo bem olá chico olá 3d olá guess we streaming for you I love you nice amigo olá foto também grande picha bom meus queridos temos então hoje o nosso querido Elixir está bem para quem não conhece é um rapazito que eu apanhei nas na rua está bem e hoje é o que temos pronto não é a melhor coisa eu sei mas é o que há ah eu assim ó Diana cu de melancia queres vir e ela epá leva o Elixir foda-se ainda não é hoje portanto assiste-me com o discord desculpa pulo é que nós utilizamos esta tecnologia normalmente temos um grande estúdio que as pessoas veem mesmo aqui mas por causa da quarentena agora estamos no discord também desculpa não leves a mal ele está eu estou a olhar para ele ele está nervoso olha ele a abanar-se vê-se que ele está nervoso ó ele vai expressar um sorriso porque ele está a ver a stream olha ele expressar um sorriso porque está nervoso e está a ouvir a stream ó ah ah sorriso maroto é pá bel sorriso sim senhor bom senhoras e senhores se os aplausos funcionarem um forte aplauso para o Elixir canta o Elixir bora lá canta o Elixir meu frê 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 olha está não estou a perguntar a ti ou a convencí-me? ah estou a falar mas se é parte hello guys eu não pude deixar de reparar que é o teu Pedro faz amor comigo não te desenvolves problemas técnicos me tiras logo dessa solidão mas também não te empresta o meu frete desculpa lá ok já acabou ah desculpa tu pensas que isto é o que? bom meus queridos maquilhagem de merda diz o reis não é não é maquilhagem é uma não é maquilhagem mano é uma máscara bro já lá vamos já lá vamos eu vou agradecer aqui os chupes está bem? e depois vou tirar as notificações por respeito ao nosso querido Elixir portanto live potion obrigado pelos 4 meses easy obrigado pelos 5 meses cheguei a salvo sim senhor és lindo cerúdio obrigado pelos 21 meses eu estou-me a rir por causa da dona este no que aí vem mandengue 15 meses meses tu és lindo e cona da minha mãe doou 1 euro também a câmara desculpa lá interromper tá bom a câmara deixa ver tá bom tá bom cona da minha mãe 1 euro sou toda tua morais faz-me parecer a doca de leixões obrigado cona da mãe és lindo bom querido Elixir acho que está bom tens chegado só um bocadinho para a tua esquerda esta é a minha esquerda tá bom oh oh foi demais menos um bocadinho oh não foi demais foi menos agora pass oh tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom bom Elixir então estás pronto estou pronto diz-me lá já viste alguma vez um pichudo já olho para mim todos os dias mas isso não é beleza bom fácil desculpa deixa-me desconfortável estou aí a dizer que a tua máscara está a deixar desconfortável um dos meus viewers porque ela é bonita não sei não interessa bom meus queridos vamos ser sinceros eu conheci o Elixir porque o Godzinho vê o Elixir não foi porque eu tenha procurado puta que pariu parem de me chatear tá bem assim sendo porque é que eu fiquei porque eu adorei muito a tua energia Elixir tens muita energia muito obrigado sei lá que a partir dos 30 isso acalma não te preocupes não me acredito juro que sim vamos então ficar a conhecer melhor este nosso querido amigo estás pronto para o primeiro segmento ui já te tens segmento? mano cheio de guito perguntas uh uh grandas perguntas mano obrigado pelos aplausos pessoal eu sei que vocês estão a bué e tal quantas perguntas tens para mim? bom sou sincero mano são bués a sério? para a gente ficar a conhecer-te ok está bem me gusta a primeira pergunta e acho que é a mais lógica e muita gente quando soube que tu vinhas até me mandaram uma mensagem para eu não me esquecer de te perguntar uma cena e tu agora oh diacho o que é que será? estás tu a perguntar mas eu não sou ninguém para te fazer isto mano juro e eu então é porque é que não gostas do TG? não sei não tenho não sei opa acho que não é ele podia ter mais energia não é? por isso é que eu não gosto dele já ele mete ele mete nervos diz o TG diz o TG alguém gosta do TG eu acho que nem a mãe dele gosta dele eu curto não gosta do TG não porque ela põe-se a ver cenas para foder a net mesmo de propósito para ele não conseguir fazer cenas mano ele é pronto isso já é já é fuleiro isso ele é fiel muita gente tem medo de vir ao pichu de beleza pá não sei sabes que eu brinco muito não é? sim mas há limites que eu não cruzo porque é que imitas o Dr. Disrespect? não tens vergonha? não porque eu não imito ninguém senão eu tinha vergonha claro não podes responder assim meu tens de sentir ofendido ah imitas sim pois imitas porque é que imitas o Dr. Disrespect? hã? posso dizer porque ele é o melhor do mundo e o melhor do mundo? qual é o argumento? o melhor do mundo é o Steven estás a perceber caralho? só que é um bocadinho underrated é um bocadinho é verdade ainda Steven meu e há uma vantagem que o Steven tem que nós não temos qual é? pode aproveitar as promoções do do Aki para comprar aquelas cadeiras de jardim costumam vir em 6 e fica logo com cadeiras para os viewers todos e ainda sobra algumas pode-se estragar alguma né? e essa é uma vantagem que eu gostava de ter e não tenho enfim olha bom Elixir porque é que tens esse nick? queres contar? sim é muito estúpido é é horrivelmente foi assim está a começar bem está a começar ótimo eu gosto de sempre gostei de nicknames assim meio meio psicadélicos tipo ecstasy essas coisas não é que eu consuma ah não às vezes parece não é? não não é não não pessoal foda-se e estava à procura assim de nicknames não não consumo nada olha e vou-te já dizer procuras o maço de tabaco é isso é o nome do maço de tabaco e não fogo então porquê que não te chamas Marlboro? ou português olha português suave era weather nice eu pessoal como é que é? eu sou português suave olha o português suave eu curtia apesar de eu não ser nada suave sou muito agressivo português suave é faz parte era weather nice eu gostava agora já vou roubar a ideia vou roubar a ideia agora eles mas pois não mas eu foi é o elixir foi assim estás com um tipo delay para aí de meio segundo na câmara é normal se é? não sei pessoal está com um delay fingam que não está está bem que eu não estou para agora estar aqui a mexer mas aqui aqui está normal aqui está normal está mais ou menos é tipo aquele meio segundo fodido estás a ver? é aquele meio segundo em que tu devias ter tirado mas não tiraste e agora és pai bom muito bem então não é por procuraste tabaco e apareceu o elixir basicamente andava a procura de nix e encontrei este mas não é que eu consumo não 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 por acaso não fumo exato muito bem sim senhor ora bem eu reparei logo foi a primeira coisa que eu reparei quando fui à tua stream a primeira vez que usas máscara portanto eu pessoalmente não é acho uma estupidez o streamer não dar a cara não dar a cara porque é que fazes isso? eu também concordo contigo por causa da minha privacidade o meu trabalho com o público achei por bem apá manter-me manter a minha privacidade nunca fiz live stream não fiz nenhuma live stream a mostrar a cara nunca eu ia te fazer essa pergunta mais tarde faz conta que não respondeste agora está bem? ok a pergunta depois eu respondo outra vez mais aprofundada mais aprofundada muito bem sim o que é que achas das pessoas que não mostram a cara em stream porque são bué pussies? acho que são conas agora em português ai são conas tu também és desculpa aí ok então eles são conas como assim? esta é a minha cara mas vou ter que justificar esta é a minha cara? esta é a minha cara? tens de justificar? esta é a tua cara? esta também é? é pintado? esta é a minha cara todos os dias está aqui a a Noemia que me pinta antes de ouvir live sabes o que eu gosto mais? é do teu bigode incrível obrigado sabes como é que isto fica em pé? não gosto nada do teu nariz sabes como é que isto fica em pé? como é que fica em pé? beijinhos atrás da orelha e o bigode é com laca olha eu pensava eu pensava que te superavam lá em baixo e assim levanta bom ahn sim até aí conta-lhes lá como é que começaste a streamar? isso é muito importante para mim saber porque toda a gente tem tipo uma como é que vai dizer? uma história boa ai a não sei o que parti uma perna fiquei em casa e gostava de jogar conta-nos lá olha a minha cena foi eu comecei no youtube a fazer vídeos ok e depois tive um colega meu colega não um amigo meu que começou a fazer lives ele fazia também vídeos ok mas depois começou a fazer lives e eu gostei da interação que ele teve então eu também comecei comecei sem câmera e depois surgiu a ideia dele nós tínhamos eu e ele tínhamos um jogo que íamos fazer em que o protagonista era um um justiceiro blá 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 baseado no filme Vê de Vingança não sei se conheces sabes qual é? conheço Vivo for Vindetta exatamente pronto e o jogo ia ser baseado nesse nesse filme e acontece eu comecei a fazer streams e não queríamos tragar e ele disse olha porque é que não utilizas a máscara que íamos usar para o jogo porque o jogo ficou em águas de bacalhau ah portanto o amigo já estava antes de ti a imitar outro foda-se era o Summit que ele imitava ele imitava o Summit sabe o que é? só usava uma era eu imito o Batatinha não sei se já reparaste já reparei mas ele não usa coroa é a tua inovação eu percebo já tipo também não ia estar imagina não ia estar tipo agora aqui assim do nada e eu sou igual ao Doctor Disrespect de um mês ele usa gorro e tudo eu sei caralho foi? eu já te vi de gorro para aí com 40 graus verdade foi na volta de Game City acho eu foi na volta de Game City foi sim senhor eu vi-te eu estive lá se estiveste lá se estiveste lá mano se estiveste lá mano já estive bro estava sempre ao pé das ventoinhas mano tipo se visses um gordo em frente da ventoinha de colhões de fora a dizer porque é que eu me meti nisto era eu não cheirava a colhão não cheirava não se cheirava eram os meus ah ok pronto mas não reparaste que lá as ventoinhas pareciam televisões viradas ao contrário é verdade é verdade não era? aquelas televisões antigas uhum bom por fim para quem não sabe então eram tantas e já está no fim eu não estou a perceber já vai acabar o pichu de beleza mano ah não estou a perceber por fim assim não estou a perceber para quem não sabe não é o nosso querido Elixir tem bastantes personagens ok tem muitos ele tem tem bastantes personagens diz-nos porquê? hum a primeira personagem surgiu porque eu arranjei um um voice changer eu achei piada ter uma voz agressiva e grossa e outra com voz fina achei piada ter lá aquilo ok e tinha colegas meus já no último speak usavam aquilo para brincadeira enquanto jogávamos CS o clown fixe o clown fixe clown fixe exatamente era esse pronto e era bueda fixe humm e depois eu achei piada arranjei mas não era esse que eu usava que eu arranjei arranjei outro quem olha pesquisem não vou estar a dizer nomes agora foda-se o clown fixe era do skype mas também funciona no ts para quem não sabe o som está não está sincronizado exato o problema não é da minha parte é da parte dele foi o que eu disse há bocado disseram que estava tudo bem agora fodam-se é assim que se trata o pessoal estás a perceber? pronto continuando e então depois a primeira personagem que eu fiz foi o Mad Elix ok que é tipo eu chateado o que é que aconteceu? e eu estava a brincar com as com as com as cores da câmara e encontrei e opai ao passar as cores da câmara a máscara ficou vermelha e eu fiquei verde e eu assim foda-se parece Hulk irritado estás a ver? dava para unir as duas coisas dois em um deixei ficar e meti a voz grossa pronto então quando há alguma alguma cena que me irrita eu gosto mais de fazer isso quando jogo alguns alguns solos quando eu jogava Apex como era trios não acontecia muitas vezes mas quando eu me irrito basicamente ponho o Mad Elix aí a falar grosso e aí não vai me irritar portanto basicamente é seguro então dizer tu és uma espécie de Fernando Pessoa da Wish basicamente mas já já muita gente muita gente não mas para aí três pessoas já me chamaram o Fernando Pessoa não da Wish mas da Twitch é parecido pronto mas é da Wish é fixe olha comprei lá umas cenas chegou uma coisa ah eu pensava que tu desejavas alguma coisa não não deixa de estar bom gostaste deste bichudo? sim já acabou acabou pronto tchau tchau Pessoal que que prefere? uuuh uuuh uuuuh uuuh uuuuh uuuh ainda bem. Como eu ia dizendo, no que é que preferes, temos então um guia definitivo para conhecer a fundo o nosso querido Elixir e claro que embora hajam perguntas a ser feitas com respostas certas e erradas, não há claramente aqui uma coisa tendenciosa da minha parte, não, não. Assim sendo, neste segmento eu vou-te perguntar o que é que preferes? E depois dou-te duas opções e tu escolhes. Me adianta a tua resposta. Eu informar-te aí se estás certo ou errado. A primeira me ganha alguma coisa? Sim, sim. O que é que eu ganho? A primeira pergunta para nós então sabermos hoje alguma cena é cães ou gatos? Cães. Muito bem. Tens algum cão? Não, não posso viver num apartamento, mas gosto de gatos também, ok? É, é. A minha mulher tem gatos. Não, 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 não. Isso já está errado. Não, a resposta não é essa. Essa é errada. Eu não, eu posso dizer duas de duas? Não, não pode, não. Cão. Eu queria ter um cão, mas não posso. Sim. Está bem? Vivi num apartamento, respeito essa parte acho que o cão tem que ser um bocado livre e principalmente o cão que eu gostava de ter, que era um husky. Estás a ver? Gostavas ter um husky? Gostava ter um husky. Apá, eu não te quero esfregar isto na cara, mano, mas... Então diz lá. Também nos fregas na cara e fregas na máscara. Já foste ao levanta-te e rir? Não. Pois, ainda bem. Não sei se estás a ver o que eu tenho aqui, mas... Sim, olha ali. Olha ali. Sim. Olha ali. Ali. Já vi, já vi. Ali. Mas tu tens que imitar tudo até no meu cão, caralho. Porquê? Ah, minha amor, anda com o peão, mano. Não, mano. É para este gajo, mano. Enfim. Chá ou café? Desculpa. Não faz mal. Chá ou café? Chá ou café? Sim. Café. Qual é o melhor café? Qual é o melhor café? É pá. Eu gosto de bondi, vou te ser sincero. Bondi é bom, pá. Mas eu gosto mais... Não sei porquê se casal bate mais. Curtes mais se casal? Não sei porquê, mano. Não faço isso. Mas eu gosto muito de bondi. É fixe. E bevo sem açúcar. É? É. E para não dizer... Vai lá. Não sei se está aí o Martinho. Ok? Que ele diz que eu bebo uma piscina porque eu encho a caneca mesmo. Eu disse se casal e ele nem reparou. Eu ouvi... Aí mesmo. Eu não bebo café, pá. Tu não bebes café? Porquê? Aí, mano. Se casal das chalsichas, mano. Não é que é gandanabo, mano. Eu nem reparei. Olha, eu quando bebi... Juro que nem reparei, mano. É chical. Eu sei, mano. Mas olha, eu quando bebi era delta. Acho que é. Agora fora de merdas. Delta. Mas agora não bebo, meu. Eu fumava e bebia, não é? Fumava. Ou seja, o café trazia a vontade de fumar. Como me deixei de fumar, abandonei o café. A única coisa que bebe é é cappuccinos, não é? E tem que ser da... Eu, por acaso, eu gosto mesmo do café, do sabor e tudo. Portanto, não é tipo uma dependência, estás a ver? Eu gosto de... Sabes que eu tenho amigos meus. Nem bebo muito. Bebo um café por dia. Se não me perem café, começam com, tipo, withdrawals e começam a tremer e com dores de cabeça e o cara... Pai, eu não queria isso. Não, isso é droga. Isso é droga. Pronto. Ok. Isto não é café. Esta é muito importante. Se falhares esta, o pichudo acaba já. Está bem? Pisa, com ou sem ananás? Já falhei. Eu sei qual é a tua. É sem? Sem. É aí. Qual é a melhor pizza? Imagina, entras na tela e pisa e diz assim... Eu sou um gajo muito... muito simples. É queijo e fiambre. Com camarão também só. Queijo e fiambre com camarão? Ya. Queijo e fiambre e camarão. Eu sou um gajo simples. Queijo e fiambre, camarão, caviar... Se tiver, se tiver... Uma tichinha de fazão. Mas eu como a maioria. É... É... Queijo e fiambre só. É o que eu como. Queijo e fiambre. Mas é uma pizza ou é uma tosta, caralho? Opa, mas é assim que eu gosto. Puta que... Se tivesse lá um bife também ia. Mas é assim que eu gosto. Foda-se. Gosto. Não faz ou não é assim? Tanto. Coca-Cola ou Pepsi? Mano, não podes falhar esta, mano. Cola. Está para vir. A primeira pessoa que vem aqui diz... Ui, Pepsi, do caralho. Oh, por acaso eu gosto de Pepsi. Ah pá, a gente bebe, não é o que houver, não é? Mas eu prefiro cola. Muito bem. Sim, senhor. Frio ou calor? Eu vou-te ser sincero. Ameno. Gosto dos dois. Gosto do meio. Não gosto nem do frio nem do calor. Pô, mas aqui... Não, não, não. Aqui é como... Estás grávido ou não estás? Mais para o frio. Mais para o frio. Para o frio? Mais para o frio. Mas o frio costuma ser pós-gordo. Tu és magro. Mas eu curto frio. Não é? Por acaso gosto. É. Eu gosto de chuva, por exemplo. Gostas de chuva? Gosto. Olha, então hoje está aqui a chover para caralho em Lisboa. Não sei se aí está a chover. Aqui também está. É uma merda, pá. Caralho. É como o outro disse. Em abril águas mil. Mas olha, não é chuva dourada, atenção. Ah, chuva dourada é fixe no inverno. Não gosto dessas merdas. Porquê? Não gosto. O xixizinho no peito, pá. Já. Não, não. Não é muito fixe. Ah, está frio. Olha, não podes vir aqui. Quando fizeste, diz ela para beber Sunny Delight de morango. Que é para aquilo não ficar assim. Bom. Pá, a conversa está... Amor ou dinheiro? Com esta é que eu te fodi. Amor. Ai, tão lindo. Sem dúvida. Ó, pá. Ó, pá. Fogo, agora enches-me o coração, pá. Porquê? Ó, pá. Não sei. Eu perfei o dinheiro. Eu sei, eu percebo. Tipo, com o dinheiro. Também vai faltar. Tu podes comprar qualquer gaja, mano. Olha aqui esta Louis Vuitton. E ela... Mas isso não... Isso é compras a gaja. Livros ou filmes? Pronto. Nem me deixa acabar o argumento. Tu te fodas, meu. Está bem. Tu também. Ela está a ver? Livros ou filmes? Ela está a ver. Não sei. Não, está a trabalhar. Acaba lá. Acaba lá. Não, acaba lá. Acaba lá para ela depois ver. Não, diz lá. Agora diz lá. Livros ou filmes? Não, não. Acaba lá. Diz lá. Agora perdi-me. Esquece. Perdi o raciocínio. Caga nisso. É tu. Livros ou filmes? Filmes. Eu não gosto muito de leres. Ai não, já vamos falar disso. Não respondas. Caga nisso. Que é do filme favorito? Não, não. Não respondas. Não respondas que eu tenho isto mais para a frente. Mais para a frente. Mais para a frente. Hambúrgueres ou cachorros quentes? Hambúrguer. Qual é o melhor hambúrguer? Das fast food chains. Não vais dizer que é. Ah, foi um cucumino Olivier. O quê? O quê? Não tenho dinheiro para essas. Pois eu sei, mano. Nós somos timers, mano. Qual é? Qual é o melhor hambúrguer? Diz aí. Ai, é o... Foda-se, está-me a falhar. É do Burger King. Tem. É aquele que... Tu sabes qual é? De certeza que tu gostas do Burger King. O que é que queres dizer com isso, caralho? Ó pá, foda-se. Tu já te ouviu dizer que era o Burger King. Tu gostavas. Pronto. É, agora não desfares. Sim. É o Double Hooper. Double Hooper? Nunca conheço a merda, pá. Top. Double Hooper, mano. Que fácil ideia. Loiras ou morenas? Tu não sabes qual é o Double Hooper. Está a falar sério. Não, eu como sempre um que nunca me lembro de nome. Alguém me... Algum dos meus amigos... Algum dos meus amigos me lembre o que é que eu como, se faz favor. Não me digas se tu comes para esquecer. Regal? Tiago? Steakhouse! Steakhouse! É isso mesmo. Steakhouse. É o que eu como. É bom. Ok. Pronto. Estás a ver? Pumba. A Tower Zinger é do KFC, amigo. Não é hambúrguer. Já não como KFC há... Eu nunca comi KFC, nunca. Nunca comeste KFC? Nunca. Nunca me deu o que é isso para ir lá. Ai, eu... Devo falar sério. Nunca me deu o que é isso para ir lá. Eu não posso pensar nisso que eu estou aqui todo babado. Bom... Porque normalmente quando eu como frango, eu como mesmo frango a sério. Não é frito cheio de coisas. É cru, queres ver? Não. O que é que é um frango a sério para ti? O que é que é um frango a sério para ti? Sou eu que faço, hein? Sou eu que faço. Grilhado, tempero, pimentinha... Ai, que fodeu. Uma maligrata e tal. Estou a falar sério. Loiras ou morenas? Foda-se. Já fiz um post assim. Loiras, loiras. Loiras? A tua namorada é loira ou morena? É loira. Sério? É. Porquê? Não, não é porque ela é loira. Não. Ah. Porque é que feres loiras? Olha, me nasceu assim. Estou a brincar. O que é que é? Esquece saber o porquê de eu gostar de loiras? É a primeira vez que alguém diz que feres loiras aqui. Estou curioso. Ah, não sei, meu. Não sei. É a minha cena. A tua crush de infância era tipo a Pamela Anderson? Não. A minha crush de infância era a Britney Spears. Quo mamas. E depois veio o Edgy, filho de um Spear. Nem queremos saber mais, mano. Britney Spears no meio de tanta cona boa. Puta que pariu. Cu. Mas era na altura, pá, que ela gostava aquela música com os totós, não te lembras? A música com os totós? Do videoclipe, sim. A música do totó é do Zeca Estacionancio. Continua. Fala outra vez a pergunta, faz favor. Caga nisso. 100 viewers na Twitch ou 1000 no Mixer? 100 viewers no Twitch. Sem dúvida. Muito bem. Muito bem. A defender, mano. Mas sem dúvida. Muito bem. Sim, senhor. Porquê? Acho que... Os 100 viewers... Olha ele a pensar. Olha ele a pensar. Não, não, não. Estou a falar sério. Eu acho que... Não é... Não é... Eu acho que a qualidade é muito melhor do que a quantidade. Percebe? É essa a desculpa que eu arranjo quando baixo os boxers. Pronto. Até sinal de que tens qualidade. Se deres uma, mas deres bem dado... Está bom. Muito bem. Agora para o ano. Ganhar um milhão de euros e nunca mais poder jogar um FPS. Sim ou não? Essa é difícil. Eu sei. É foda, mano. Essa é difícil. Eu sei. E eles me obrigaram a jogar a lolo, não era? Ai, coitadinho. Tu na tua mansão. Bué triste. Opa, estou muito triste aqui na minha mansão. A comer caviar como se fosse assim uma sarocas de milho. Um milhão porque depois conseguia fazer outra das minhas paixões. Se calhar um milhão nesse caso. Já vamos falar nas outras paixões. Portanto, cala a puta da caixa. Estás a perceber? Está bem. Seu caralho. Maaau. Desculpa, amigo. Eu não queria estar aqui. O que é? Ora bem, estás pronto para o próximo segmento. Mano, este próximo segmento... Mais um, gosto. Mano, olha, tu não estás bem a ver, mano. Por acaso ainda não estou a ver. Mano, olha, tu... Com o delay, eu já vi. Mano, tu vais ficar louco. Mano, na vida. Papavas. Meu Deus, neste Papavas, querido Elixir, nós colocamos à prova os homens que dizem que são homens. No Papavas, temos então três modelos que vão ser apresentadas a ti. E dessas três, tu vais responder à pergunta. Papavas? Sim. Sendo que há trapos, como em qualquer bom jogo. Meu Deus, será homem, será mulher, quem sabe? Pode ser 0% heterossexual, 33% heterossexual. Sim. 66% ou 100%, dependendo de quais acertares. Estás pronto? Aí também é para acertar. Claro. E o primeiro modelo é... A pergunta é... Elixir Papavas? Ah, deixa-me ver, peraí. Ainda não está. Ainda não está. Queres que eu te mande... Mas é só uma? Calma, bro. O que é apresentado é o primeiro modelo. Ele a dizer que tinha visto o pichudo, pessoal. Enfim. Não. Não o quê? Não vi isto, eu sei. Não, não papava. Não papavas? Não. Estás confiante dessa tua resposta? Sim. Queres pensar melhor? Não. Não papavas? Não. Muito bem. O Elixir disse que não papava. Um travesti. Bem, Elixir. Passaste o primeiro teste. Está feio, ma. És linda. Muito bem. Mas isto vai ficando cada vez pior, Elixir. Ok. Porque o segundo modelo apresentado é... E peço desculpa pelo corte mal, mas depois não tive paciência para estar a corrigir. Deixa ver. Papavas, Elixir? Deixa ver se eu estou pronto para isto. Na boa, bro. Na boa, bro. Na boa. Vem merda por aí. Sim. Papavas! Papavas! Ok. Queres... Queres pensar... Queres reformular? Queres reformular? Na tua resposta? Deixa ver. Deixa ver melhor. Deixa aumentar isto também. Não, não pá. Segue o teu instinto, bro. Então... Olha ele a... Olha ele a fazer zoom. Não papavas? Não, não, não. Ah, tomas papavas ou não papavas? Não, não, não. Tem a perna muito musculada demais para mim. Não queres pensar melhor? Não. Não papavas é a tua resposta final? Sim. Pronto. Olha Elixir, deixa-me dizer onde é que eu estou cá, chato do lixo. Porque, não é? Deixa lá. Não é? Tem muita... Tem muita... Tem muito músculo. Pessoal, tem muito músculo, guys. Já. Não, pessoal, tem muito músculo. Pá, foda-se. Não vai ele, né, estragar. Bom, no máximo, podes ter 66% de heterossexualidade. Ok. O que é uma vergonha. Porquê? Após todos os anos passados. Porque sim, apetece-me dizer. Olha o caralho. E o terceiro modelo é... Este. Papavas? Dá-me dois segundos, deixa ver. Ah, sim, senhor. Não. A resposta é não. Certo. Confirmas, então... Confirmo, confirmo. Confirmas, então, que a resposta é não? Não. Sem qualquer tipo de hipótese de... Esta é sem dúvida. A do meio não me deu dúvidas. Esta é sem dúvida. A do meio deu-te dúvidas. Deu-me dúvidas. Como é que é possível? Então, e esta não tem músculo a mais? Não. Não quero. E o Elixir disse que não papava. Prefio ficar pela mão. Um trabeco. Parabéns, Elixir. Ah, mano, esta é o Elixir. De valer. Não está... Ah, do meio dupo. É dupo. É que eu pus. Este foi o papavas mais fácil do mundo. É que não há rasteira nenhuma. E tu, erraste naquela toura do meio. Que eu nem sei o nome. Ainda bem. Que é para não... Bom, enfim. É para não pesquisar. Ok. Elixir, esqueci-me de perguntar há bocado, pá. Já alguma vez apareceste sem máscara? Sem querer ou intencionalmente? Numa das tuas livestreams? Não, 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 não. Sabes que muita gente... Foi tudo milimetricamente calculado. Muito bem. Sabes que uma vez... Uma vez... Ainda... Pronto. A stream ainda não tinha dado o salto que felizmente deu. Eu... Sim. Acabei a live. Então, pessoal, fiquem bem. Vamos lá dar ganho a host. Na paz. E tu deste o host, mas não terminaste. E não terminei. Eu tenho boa atenção a isso. Fui para a call com uns amigos meus. Video call. Estávamos na palhaçada e não sei o quê. De repente, um viewer diz-me... Olha, a pessoa que ainda este host parou a transmissão e isto voltou para ti. E tu estás a gravar-te. E eu? Que bela merda. Já foi para aí há uns 4 anos. Para aí. 3, 4 anos. Foi complicado, pá. Pronto. Então nunca. Nunca, nunca aconteceu. Muito bem. Não. Para já não. Ainda bem. Ainda bem, pá. Ainda bem que, foda-se, nunca mais aparecia cá ninguém. Falem-nos então da Twitch. Quem é que segues? Segues YouTube? Segues outras plataformas? Estava a falar de quem? De pessoas que eu... Sim, pessoas que tu segues. Tipo, é sempre bom, não é? Queres saber as pessoas que eu sigo? Não, queres saber se consomes a nossa plataforma. Há quem stream e não veja streams. Há quem produza vídeos para o YouTube e não veja YouTube. Não há mal nenhum nisso, não é? Não, a nível de plataforma, tu consumo mais tweets. Mas não sou muito assíduo em ficar numa stream inteira. Estás a ver? Não consigo também devido ao tempo que tenho. Mas tento sempre passar em várias streams. Durante, por exemplo, uma hora, uma horita e meia, consigo estar com quatro tabas abertas e a falar um bocadinho com cada um. Sempre. Tento sempre fazer isso. Muito bem. Sim, senhor. Mas ninguém em específico. Vário sempre. Qual é o teu streamer? Esta eu acho que sei a resposta. Qual é o teu streamer internacional preferido? Doctor, diz respeito. Ai, sim, lixo. Ninguém tinha reparado, caralho. O peão. O tu também não é. Estás a ver? Pois. Não, o meu streamer internacional favorito é o iPav. Estúpido. Pois. Mas olha, digo que já que o meu segundo streamer favorito, também internacional, é o Vicente de Veiga, é uma máquina. O gajo tem uma energia incrível. Vês de... Nunca vi. Depois manda-me o link, está bem? É uma máquina, meu. Eu não sei se sou eu. As personagens vieram também um bocadinho inspiradas nesse gajo. Muito bem. Portanto, eu não sei se sou eu. Se for, peço que não digas que seja eu. Sim. Está? Falta de... Que humilde aqui. Português. Português, Hércules. Ok. É o melhor streamer. Para mim. Ok. Muito bem. Me merecia muito mais conhecimento. Infelizmente, teve um problema de saúde e está parado. Quem é que votaste nos prémios e-sportes? Quem é que eu votei nos prémios e-sportes? Sim. Quem é que tu votaste nos prémios e-sportes? Votei... Para o criador de conteúdo, claro. Foi só em ti e no Impact. Ah, ok. Pronto. Sim, senhora. Então, muito obrigado. Nada. Para além da stream... Porque? Queres saber porquê? Para além da stream... Porque... E não votei mais um porque lá está. O rapaz parou. Senão, me botava nele. O rapaz merece. Ah, mano. Então, mas eu faço essa pergunta. É para nós também conhecermos outras pessoas. O rapaz é uma máquina do caraco. Só que... Teve um problema mesmo um bocado agressivo. Está parada há dois, três meses. É foda, mano. Para além de streamar, então... E lixiria. Era isso que eu queria perguntar. Aí ias-te falar disso há pouco. Disseste que tinhas outra paixão. Espero que não seja a tua namorada, né? Porque essa de certeza aqui é. Que hobbies é que tens? Diz-nos. Os outros hobbies? Quem? Eu não tenho... Hobbies não tenho mais nenhum. Tenho a stream. Mas... Tenho o... Paixão por carros. Ai, sim? Sim. E exercício físico. Mas é... Mas... Paixão por carros e exercício físico? Exatamente. Qual é o teu carro de sonho? GT-R-R35. Ah... Que por acaso estava a passar aí no vídeo atrás. Sério? Já. Sabe que eu não percebo nada de carros. Eu nisso não sou muito... Não sou muito homem. Não faço ideia. Não percebes mesmo? Não percebo mesmo nada. Tipo, sei... Eu não gostava. É assim, tem carro de sonho como qualquer... Como qualquer pessoa, não é? O meu carro de sonho... É um Porsche 911. Eu duvido caber lá dentro. Mas... Pronto, é o carro de sonho. Ou então... É um Lamborghini. É uma máquina. Tipo... É, é. Não, mas eu gosto mais de carros... Mas isso é um carro um bocado exótico. É assim, gostava de ter, gostava. Gostas mais de muscle cars, é isso? Não, não, não. De racing cars. Racing cars. Ai, desculpa aí, ó. Portanto, um .GT amarelo de 98... Gosto. É a tua cena? Gosto. Muito bem. E gosto do... Do Polo G40. Polo G40. Pois, está bem. Foi. Pronto. Então... Aliás, eu queria ter... Eu, por acaso, cortei a ter um. Era fixe. É... Ok. Pronto. Saco-se-capo. Saco-se-capo. Pá. É assim. Fiat Palio Weekend rebaixado. Hã? 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 É o meu 4L. Uma Ibiza. Bá, bá. Fumarenta. Ai, ela vê sangue. Mesmo há mais. Assim é que é. Bom. Apois, vampiro. Portanto, então, se eu te desse um milhão de euros. Sim. E tu nunca mais pudestes jogar nenhum FPS, nem streamar. Eras mecânico. Podíamos abrir num serviço. Eu rebaixava os carros. Entrava por uma porta, saía pela outra. E tu... Era mecânico e tinha um ginásio. Já viste? É brutal, mano. Fixe. Boa. E não jogava mais à bola porque... Porque tive uma lesão, se não jogava. Tiveste uma lesão? Deixa-me adivinhar. Foi no joelho esquerdo? Exatamente. Estás a gozar? Caralho, eu também, pá. Mas não... Espera, eu não jogava à bola. Mas também... Também me aleijei. Também me aleijei. Eu juro-te, meu. Mas não jogava à bola. Claro que não, não é? Tipo... Só se eu for à bola ou assim. Sim, senhor. E aí eu ilusionei-me. Até em música, não curtes? Já vamos falar do filme, que há bocado disseste que curti as filmes. Ok. E música? Música, eu gosto... Qual é a tua banda favorita? Diga assim. Opa, não tenho. E género? Mas tem artista... Não, género também não tenho. Tenho artista. Tenho mais alegria. Tem género? Não és homem? É sim. Eu não posso fazer uma coisa, porque senão és banido. Percebes? Ah, ok. Não, não. Deixa de estar. Desculpa lá. Deixa de estar. Deixa de estar. Michael Jackson. Sabes que eu também sou grande fã de Michael Jackson, pá. Michael Jackson. Estou a falar sério. Agora não estou a brincar. Adoro... Pronto. Adoro a criatividade e tudo que ele tinha. Voz, tudo. A nível de género musical, eu gosto de ouvir tudo. Depende do estado de espírito, estás a ver? Nisso somos muito parecidos. Depende da ocasião. Nisso somos parecidos, exatamente. E depende do meu estado de espírito também. Adão, se me permites a questão e souberes responder. E se quiseres, não é? Música favorita do Michael Jackson. Thriller. Alimenta-me. Ok. Então tu disseste que não gostava de filmes? Isso foi tão creepy. Qual foi o filme mais fixe que viste até hoje? Aquilo que tu disse. Foda-se. Este é o meu filme. O livro de Ellie. Sério? Muito bem. Então, o teu ator favorito qual é? Já viste? Já. Já viste o livro de Ellie? Já, já, já. O meu ator favorito neste momento é Jason Stutton. O quem? Jason Stutton. Não conheces? Ah, o do... O do transportador. Sim, do transportador. Ok, muito bem. Tenho quase a certeza que não é Stutton que se diz. Jason Stutton. Acho que não é assim, mano. Staham. 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 Mas é assim que ele fica fiambra. Bom, não interessa. Ok. E atriz? Vamos falar de Kona. Que isto daqui a bocado parece a stream do Mata Patos. Atriz. É. Não tenho nenhuma favorita. Não tens atrizes? Não tens uma atriz favorita? Angelina Jolie, talvez. É que... Mano, isso foi tipo aquela resposta mesmo... Não é? Já, porque não tenho mesmo. Não tens mesmo. Estás a dizer que és contra as mulheres? Não, não. Estás a dizer que és contra... Estás a dizer então que és contra as mulheres, é isso? Uau. Não. Nunca pensei, pessoal. Gosto da Margot Robbie também. Fica aqui registado... Da Margot. Tu ganuse. Elixir é contra as mulheres. Estás pronto para o próximo segmento? É outro? Mano. Tu disseste que... Mano, isto é boiás. Dizeste que já tinha acabado ao bocado? Oh, mano. Com quem? Está ficando bem a noite. Bora, volta aí também. Meu Deus. Mano, que aganda segmento, bro. No com quem? Segmento roubado aos nossos queridos em recrasso. Obrigado pela ideia. Vamos ter então... Três cenários possíveis. Com quem? Com quem? Desculpa. Estás parvo aqui, meu? Desculpa. Quer dar uma cabeçada, caralho? Hum? Estava-me a divertir. Temos o cenário de... Ai, não posso divertir. Fumar um paiva. Sim. O cenário de assaltar um banco. Ou o cenário de ser presidente da república. E as três pessoas... Sim. Que eu escolhi iniciais para este efeito são... Godzinho, Evox e Smoosh. Ok. E isso é para... Eu dizer o quê? Quem é que assaltava o banco e etc? Com quem é que assaltavas um banco? Com quem é que assumavas um paiva? E quem é que escolhias para presidente? Destes três, né? Agora não venhas dizer eu, morselo. Vá beijar uma puta de uma lamparina, moço? Olha. Vai lá que eu vou-me sentar aqui. Melhor que já estou quase no chão. Smoosh para presidente. Tauas. A sério? A sério. Fumava a grande na paiva com o Godzinho. Não, pera. Pera, 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 pera. Tens que justificar. Ah, eu tenho que justificar. Claro que tens que justificar, não é? Opa, porque o Smoosh... Primeiro, o Smoosh ajuda-me de caralho. O Smoosh é um gajo de cinco estrelas. Ajuda-me... De uma maneira incrível. Ajuda-me no Discord. Ajuda-me sempre a dar um apoio incrível. Portanto, está lado a lado, side by side comigo. Godzinho fumava a grande na paiva, que ele é... Um gajo espetacular. Oh, Godzinho, ouviste o riso? Oh, Godzinho, ouviste o riso? Oh, ouviste? Estás a ver? Ele não te acha espetacular. Eu acho. Até assaltavas um banco com o Evox. Eu assaltava. Tu és muito burro, caralho. Sou burro? Eu estou-me a te explicar. Tu não és muito burro, caralho. Tu não és muito burro, caralho. Tu não és muito burro, caralho. Tu és muito burro, mano. Ouve. Oh, Evox, tu sabes, ah? Ouve. Ah, o Evox está aí. Fuck. Eu sei o que ele está aí. Pois eu não. Mano. E ele organiza as cenas de uma maneira incrível. Percebes? Então ele fazia um plano brutal. Eu e ele lado a lado. Ele com a raça e ele com o plano. Já está. Easy. Muito bem. Eu vou-te responder também, já. Pá, sim. Porquê que de vez em quando apertas os colhões e... Para de beber sangue, mano. Bom, eu escolhia o Smush para presidente. Nisso concordo. Mas trocava aqui o Evox e o Godzinho. Ah, então tu vais levar o Evox, um velho, para assaltar um banco. Mas tu és louco, mano. Na mente. Mano, então eles já estão aí para fugir. E a raça já estou lá, eu, mano. Não, caralho, o Godzinho é que tem que ir para correr. Mas eu já corro. Eu sou atlético. Ai, que caralho. Não, vai o Evox. Mas só das pernas para baixo. O corpo para cima. Não, não. O Evox, com todo o respeito. Vai lá para o caralho. Fumo um paiva com o Evox. Estamos ali a curtir. E antigamente é que era fixe. Puto estudo. Mas também dava para fumar grande na baiva do Evox. E depois imagina. O Godzinho, se fôssemos presos, não é? O Godzinho safava-se muito melhor na prisa do que o Evox, mano. Porquê? Tu não viste o Godzinho nos first dates? Tem lábia, mano. Parecia... Ah, parecia que era... Aparecia um molhume. Chega, come a carne fresca. Então, mano, como é que é e tal? A falar com ele na boa e tal. E ele ficava melhor amigo logo, mano. Também não pensas nos outros, mano. Aí ele fazia... Depois com a lábia ele fazia o connect. Tu não pensas nos outros, mano. Tu quer... Tu pronto, não é? Foda-se, pá. Foda-se, pá. Aí eu pensei... Olha, desculpa lá, mas eu pensei no Evox. Tens de ser altruísta, caralho. Eu fui altruísta. Foda-se, pá. Não pensei só em mim. Então ele se assaltava o banco também ficava bem. O segundo... O segundo... O nosso banco só tinha esse papéis. Aí estava fadido. Olha, quatro é um quarteto. Três é o quê? É um... Treceto. O segundo, o terceiro... Sim. É. Meu Deus, que homem giro. What the fuck é aquilo? Opa. Ou é? Eles estão a dizer que é triu, mas não. Confio, é treceto. Ok? Moraes HD, que homem. Que lindo. É pá, foda-se. É só de olhar para aqui. É pá, aqui, homem. Zorlac e Impact. Olha, Zorlac é presidente. Que ele fala bem. Bom, pessoal. Um grande abraço a todos. Fico. Desculpa lá, Moreis. Querias ser do presidente. Não era nada. Eu contigo vou fumar a ganda paiva e vou com o Impact arma na mão a assaltar um banco. A sério? Mas agora tens de justificar, meu. Olha, contigo fumava a ganda paiva, mas só porque tu ao bocado disseste que se fosse para assaltar um banco, igualzinho é que tinha que correr. Portanto, eu é que tinha que correr e eu não me apetece correr. Estás a entender? Pronto. Sim. Portanto, eu ia com o Impact a assaltar um banco, aquele com a arma na mão, eu e ele, ambos os dois. Incrível. Grande aim e o caralho, não é? Exato. Pronto. Eu, por acaso, fazia a mesma escolha exatamente igual a ti. Imagina o Azorlac na Assembleia. Exatamente. Mas estás a falar do quê, caralho? Deixar provar, caralho? Mas o Covid o quê, pá? Mas o Covid o quê, pá? Toda a gente em casa, meu. Foda-se, pá. Deixar presidenciar o país, pá. Era lindo. Assalto. E há, né? Comigo não, porque puta que pariu. Era uma coisa que levava, tipo, um pedra-agulha ao lado, né? E pronto, pá. Também era melhor o Impact. Imagina o Impact. Se desse merda, ele tem o ano do caralho, pá. Exatamente. Era o pá, tá, 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 tá. Pronto, está feito. Portanto, sim senhor, esta confiro. Concorda, aliás. Por fim. Mais, mais. Esta é fácil. Esta é a última, muito fácil, ok? Ok. Donald Trump, Kim Jong-un e Bruno Carvalho. Fácil, mano. Esta é de caras. Foda-se, não é assim tão fácil, mano. Ah, então não é, mano. Foda-se, já te tenho a resposta na minha cabeça. Porque eu no primeiro... Na tua tens. Olha, primeiro... Não queria nenhum deles para presidente. É já assim. Porém, mas tens que escolher, temos pena. Pois tenho. Obrigado. Olha. Fumava, ganda paiba, com o Kim Jong-un. Eia, mano. Isso é que era, mano, o pior. Ganda paiba, mano. Mano, ganda paiba, mano. E ele fumava um paiba e ele fumava um míssil. Pá, equilibrado. Sim, mas... Sim. Donald Trump assaltava o banco. É. Pá, eu... Sim. Porquê? Acho que ele... Acho que ele tem boa cena para assaltar o banco. Até o Bruno Carvalho era presidente da República. Pois. Vapá, olha lá teria que ser. Era só por... Só por... Exatamente. Porquê lá teria que ser. Fazia a mesma escolha que tu, Bruno. Estás a ver? Ui, estamos interligados. Mas eu consigo justificar. É a telepatia. É assim. O quê? A do Bruno de Carvalho? Consigo. Não consigo justificar tudo. Eu vou-te ser sincero. A do Bruno de Carvalho é mesmo porque, olha... Tem que ser o Bruno de Carvalho que não havia mais nenhum. Muito bem. É porque não... Não sei. Mas imagina. Porque ele fala de uma maneira um bocado... Mano, este homem é brutal. Mano, Portugal... E ficávamos logo à frente da Espanha e tudo, caralho. Estava... Era o maior, caralho. Estás a perceber, meu? Tínhamos era azar. O Sporting era tipo campeão 10 vezes seguidas. Mas pronto, olha... Um pequeno preço a pagar, não é? Para termos um país com colhões de aço. Depois, fumava com o King Jong-un, não é? E eu assim... Epa! Até tu já vem chapado, pá! Nem consegues abrir os olhos. Já, já, exato. Aí era. Mas eu fumava um guento da paiva mesmo. Não, não, não. Coleia, coleia. Eu agora que te afoda. Tá? E para saltar o banco... Coleira, coleira. E depois ele prendia-te pela coleira. Para saltar o banco era bué clean, mano. Sabes aquelas quilos clean? Era, chegavas lá? Pois. Ah, sou o Trump. E presta aí, guito, que eu já cá venho. Fácil. Feio. Ah, na boa! És o Trump. Tá feito. Gostaste do com quem? Obrigado, R-Crasse. Por acaso, é o meu segmento. Obrigado, mano. Ah, então é que digo gostei e agradece o seu R-Crasse? Ok. Não, o R-Crasse é que, né? Obrigado. Ah, ok. Foi porque tu me tiraste lá. E na fala de mim, ah? Gostas do meu Neon? Ah, não me ouves a conversa. Gostas ou não? Olha ali. Gosto. Por acaso, gosto. É a Bárbara que pendurou. Precisou de dois escadotes para chegar ali. Pôs o escadote em cima aqui da secretária. Mas tu seguraste o escadote? Sim, sim. Ela pôs o escadote em cima. Ah. Exatamente. E ainda se pôs de bicos de pés. E eu, então, e ela... Se não segurasse o escadote, ia dizer que eras o mau namorado. Não, não, não. Na boa, na boa. Não, meu puto, na boa. Ok, ok. Bom, então. Agora, vamos falar dos teus planos para o futuro. O que é que te falta fazer? Eu sei que já fizeste muita coisa. Certo. Se pudesses, tipo, escolher... É pá, quero fazer isto, vai-se concretizar. O que é que te falta fazer? Mas está a falar aqui? É stream? Sim, sim, sim. Está a falar stream? Sim. Olha aí, o Taigo sabe. Está aí o meu designer. Temos uma cena muito... Eu tento fazer uma live stream inovadora. Tentar trazer uma cena totalmente diferente. Já trouxemos coisas totalmente diferentes do que há aí. E vou trazer algo que não posso dar grande spoiler. Ah, ok. Que é... Não posso porque estamos a preparar isso. Já lançámos um teaser. Esta semana vamos lançar outro teaser. Sabes porque é que se chama teaser? Sabes porque é que se chama teaser? Que é para te dar teasão. Continuando. E então, vai ser algo único na Twitch. Algo único na Twitch? Sim, sem dúvida, mano. Ninguém. Ninguém tem. Ok. Yeah, há algo único na Twitch, guys. Eu estou a falar sério, mano. Não podemos esperar para... Mostra o teaser? Não posso mostrar o teaser. Ah, pai, é pena, pá. Foco. Se pudesses obrigar alguém a fazer stream, quem seria? Uma pessoa qualquer. Não vais dizer, oh, é o meu tio Alberto. Não, tipo, uma pessoa que... Alguém a fazer stream? O meu pai. Não digas o tio Alberto. Ok, o meu pai. Mas está a falar aqui? É de alguém que tu conheces? Pá, uma celebridade... Pronto, é o teu pai. É a celebridade. O meu pai também é o meu herói. Eu adorava que ele fizesse stream só a contar histórias do Ultramar. Olha, posso ser sincero. É de estar ali horas ao ouvir. Eu, por acaso... Por acaso, não era do tempo. Mas o meu avô que já faleceu, ele jogava PlayStation 2, o Gran Turismo, e passou aquela merda toda. A sério? Já. Mas com o... Não, o PlayStation 1. Com o volante? O Gran Turismo. Não, PlayStation 1. Não havia volantes na altura. Ah, não havia volantes para a PlayStation 1? Não. Como me lembro, não. Também só havia, não tinha dinheiro. Foda-se. Portanto, caga nisso. Muito bem. Não, mas era fixe ver o streamar. Eu obrigava o Rui Costa. Uma celebridade. Uma celebridade a jogar jogos. Curtia ver o Ronaldo. Era fixe. Cuxaram o Ronaldo. É. Eu curti a ver o Rui Costa. Dava logo o sub. Rui Costa, diz o meu nome. Como os putos fazem. Diz o meu nome. Manda abraço. Manda abraço. Faz isso. Manda abraço para a reboleira. Rui Costa. Manda abraço para a reboleira. Rui Costa. A amiga manda abraço. Quem diz para mandar abraço. Normalmente são brasileiros. Não, eu salvei, pô. Pô, salvei, caralho. E eu salvei. Salvei, mas morreu. Já te reconheceram na rua? Não. A sério? A sério. Porque eu sou totalmente diferente de ser máscara. Quem já me viu sabe... Tomás está aí? Procura aí... Pergunta aí ao Orocusa. Orocusa, Taigu... Eles estão aí. Eles dizem-te. Ah? Não tem nada a ver. Yeah. O que é que a tua família acha de streamares? Eles apoiam ou não? Inicialmente foi difícil. Vou-te ser sincero. Foi difícil perceber porque eu faço muito barulho. Ok? Faço mesmo muito barulho. Eu não, por acaso. Não, mas eu... O berro e o caralho é mesmo complicado às vezes. E por isso é que eu tento fazer em horas que sejam legalmente possíveis. Ou seja, tu sabes que eu faço muitas lives de manhã. E por mim, eu fazia, por exemplo, das sete e meia da manhã ao meio-dia e meia. Vou-te dar um exemplo. Gostava, não me importava porque eu até curto... Até curto acordar cedo. Estou habituado também. Ou seja, eu tenho que fazer das nove ao meio-dia e meia. Que é para... Não haver aquele stress de polícia e blá, blá. E fazes barulho muito cedo e etc. Estás a entender? É complicado. Eu entendo. Então faço lives tarde também. À noite não faço. Não me vejo a fazer lives à noite. Raramente. E se fizer, é tipo das seis às dez. Que é naquele horário de limite de barulho. Pá, eu agora um bocadinho mais a sério. Eu sofri muito. Sabes que eu streamo há muito tempo. Eu fazia... Tu é desde 2009, não é? Dizês. Desde 2009, sim. Finais de 2009, sim. E foi uma luta, mano. Foi uma luta porque os meus pais... Eu já sou trintão, não é? Exato. Meus pais estiveram muito velhos, ok? Eu não fui planeado. Mentalidades mais... Sou muito retrógrados. Exato. Um gajo a falar para um ecrã, basicamente. É foda. Entrava no teu quarto, devia estar e falar para um ecrã. A palavra mais dita pela minha mãe durante as minhas streams é grita mais baixo. E eu, oh mãe, mas se eu gritar mais baixo estou a falar. Exato. E ela, pois, é isso que eu quero. É isso que eu quero. É foda. É foda. É complicado. Portanto, nisso, pá. Agora, hoje... É complicado. Hoje em dia já aceitam mais. Já aceitam mais. Também, porquê? Porque eu falo e converso. Olha, atenção. Que eu estou aqui e estou a falar para pessoas. Estão pessoas do outro lado. Exato. Não estou a brincar. Estou-me a divertir, mas eu também estou a divertir. Ok? Não estou a falar sozinho. Atenção. Tenho que explicar um bocado. E pá. E com o tempo foi entrando. Mas não foi fácil, inicialmente. Agora sim. Agora já está bem melhor. Mesmo assim, quando às vezes estão os meus dois pais em casa. Eu dou um bairro assim. Vem logo chamar a atenção. É foda. É normal. Eu percebo. Eu percebo. Eu recentemente vim morar sozinho. Parece que o mundo não gostou e lançou uma pandemia. Peço desculpa a todos. E eu, pá. Sempre tentei respeitar os meus vizinhos. É complicado. Pá. Às vezes exalto-me. Não é por mal. Não é? Claro. Então, eu fazia sempre stream das nove à meia-noite. E então agora atrasei. Costumo fazer das oito às onze. Whatever. Ou das sete às... Pá. Por causa disso, dos horários. Sim. Sim. É foda. É foda. É complicado. E evitar também que eles chamem a polícia. Blá, 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 blá. Essas merda. Já me aconteceu, bro. Pois. Não sei se já te aconteceu, mas... E tu fazes... Até fazes um barulho... À noite nem tanto. Fazes mais reactos, não é? Já. Mas é foda. Mesmo assim é foda. A carrega. Sim. Mesmo assim. Mesmo assim. Por isso é que tu até pediste as cenas das esponjas. Não foi? Foi. No outro dia. Vamos ver. Vamos ver. Bom. Vamos para o penúltimo segmento. Estás pronto? Depende. Mostra-me. Fake Mario Kill. Fake Mario Kill. No Fake Mario Kill, nós vamos apresentar-te nove pessoas. Esta também é para acertar? Sim. Ok. Nove pessoas. Portanto, três vezes três. Normalmente eu até ponho Eu até ponho gajos Hoje é só gajos Eu estou-te a facilitar a boa é a vida Eu sei que estás um cabo E o primeiro nível É Carolinas Carolinas? Carolina Patrocínio Carolina Loureiro Carolina Torres Fuck Marry Kill Ora Casava-me com a Torres Já justifico Matava a Patrocínio E fuckava Fuck dia Fuck Com a Loureiro Já percebemos Calma Muito bem Queres então justificar Essa tua escolha? Sim Olha Começo já pela Patrocínio Não faz nada o meu estilo Zau Lolo A sério? Vocês são todos uns quesitos do caralho Mano Sim Desculpa lá Na boa Ai não é para ali É para ali Desculpa lá Continua A Loureiro A Loureiro Não Deixa-me começar Pela Torres A Torres Porque acho que A personalidade dela É uma rapariga divertida Faz o Mageno E é bonita E a Loureiro Opa Porque Não faz muito Sei lá A personalidade dela Não a conheço muito bem E é Mas faz o meu estilo Pronto É isso Muito bem Sabes que a Carolina Torres Está a ver a streaming Sim Pronto E disseste isso Só para lhe agradar É isso? Não Pronto Então eu vou responder É a verdade Matava a Carolina Torres É uma chata do caralho Sim Era crush Como não é Todos os putos Têm crush da Carolina Torres Isso é porque Vocês não a conhecem Eu tenho sofrido muito Estão a perceber? Ninguém me dá a mão Ninguém me dá Espera aí Que eu se calhar consigo chegar aí Tá, deixa eu estar Ok Bom Eu É pá, eu estou aqui indeciso Eu não quero dizer Ai agora Ai agora Eu Eu não quero dizer Eu não quero dizer Eu não quero dizer Bem da Carolina Torres Pronto Ô Carolina Já viste Está com medo Agora eu é que sou convidado E ele está com medo É pá Fazer o jantar Amor até já Então Foi pular no caralho Chamar amor ao caralho Está bem Gorda Beijinho amiga Até já Deixa ela sair Espera aí Ai agora Agora já podes Ok Anda lá Deixa ir embora Foda-se Ok Então olha É assim Eu matava a loureiro Não faz Sim Não faz nada ao meu género Tipo Ah Que gajos esquisitos Meu Dessas três Não é Agora É assim Eu só não me casava Com a Patrocínio Porque ela é bad fit E depois eu queria comer merda E ela não deixava Bro Mano A gaja A gaja Engravidou E teve um filho E não mudou de peso Mano Não Eu quero xixa É Pá Casava com a torres Compreendo Aí compreendo Foda-se onde está E vai-te embora Casava com a torres Por exclusão de partos Está a ver Porque ela é fixe É um bocado Pronto É assim É a gaja também É um bocado burra Eu matava a Loureiro Não faz de toda a minha cena Apesar de eu gostar muito mais De gajas Assim com aquele olhar Mas não sei Mano Pois Mano A Loureiro A tossir é ótimo Mas alguém falou contigo Oh Sua besta A tossir Ah Mas com a corona Não se pode tossir Que panisgas Estão a comer duas gajas E são panisgas Bom Não interessa Aqui não há respostas erradas Portanto Foda-se Vamos seguir em frente Continua O segundo nível É Cantoras BR Ok Carolina Estou a brincar amiga Eu acho muito E a Bárbara também Como sabes Se tiver aí a Bárbara Até se vai cozer toda agora Porquê? Anitta Ok Sandy E Marília Mendonça Mendonça Caso para dizer Começa-se numa ponta Acaba-se na outra Ah Fodido Porque Tá 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 Mas vou sair Vou abandonar Vou abandonar A Sandy é tipo Crash para muita gente De certeza aqui Não é? Pá Eu A Sandy faz o mesmo estilo Eu casava-me com ela Ok Marília Mendonça A última Eu sei Só que eu não Sei lá Não me identifico nada Com a Anitta Era mesmo só para facar Portanto facava E matava a Marília Mendonça Porque não conheço a personalidade dela Basicamente é isso Uau Uau Mano Yeah Uau Uau Qual é a tua? Isto vai surpreender toda a gente Não, não vai Eu casava Com Marília Com a Marília Mendonça Eu sou muito fã Eu sei Que mulher Tem uma coxona Brutal Eu Casava com a Marília Mendonça Tá Ela foi a falar da personalidade Não é? Olha um gordo e um homossexual Não chamas gordo Não chamas homossexual Wait What? Depois Agora temos aqui É pá Não sei mano Eu Custa-me matar a Anitta Que é a gandatora Não é? E é a crush da Bárbara Para quem não sabe A Bárbara tem duas crushes Uma feminina e uma masculina Mas eu vou dizer sincero A Anitta Está com isso Mano Caguei pá Olha Vou dizer Olha Anitta Caguei pá Ti Nem te vou convidar Para avisar aqui Caguei mano Tchau aí E quê? E quê? E quê? Tchau Maria E quê caralho? E quê caralho? Pá Pinava a Sandy Porque Pá É a Sandy Mano Bem lá no céu Uma Eu não estava às peiras Estava às peiras Ah Bom Por fim Esta Esta é uma Olha Esta É uma puta de uma sal ganhada Nem sei porque é que lembrei disto Girls Band É com caralho Agora é que é Ai é orgias Vamos fazer o seguinte Vais ter que casar Com todas Da banda E aturá-las até ao fim da vida Pinalas todas Ou ratatatá Fodê-las a todas Matar Whatever Exato Dá-lhe agora O ratatá também dá O ratatá também dá Casava-me com as Tanta dor de cabeça junta O carneiro é um homem que sabe Caralho Casava-me com as Spice Girls Ok Pacava as As Pussycat E matava as Non-stop Fácil Ai sim Fácil Sim mas tens que explicar Porquê né Ah tenho Opa Olha Porque as Pussycat Então são mais novas Não é Portanto Acaba As Spice Girls São mais Milf material Ok mais Não é Amadoras e tal Já sabem aturar uma pessoa Qual é isso Eu é que tinha que aturar aquilo tudo Não é Mas não interessa Percebeste Bom E matava Opa Não-stop Não É Percebeste Ao limite Eu Pois E eu não queria ir ao limite Pronto ok Muito bem Eu Epá Isto aqui Eu nem pensei na Resposta caralho Eu nem pensei na minha Resposta Então Mas Tenho aqui um grande dilema Eu sou muito fã Da Jerry Que era tipo Grande da Crash na altura A Ruiva Das Spice Girls Mas também tenho Também sou muito fã Da vocalista Dos Pussy Cat Aquela que canta A única Eu sei Portanto Mas está aqui uma coisa É que ali estão seis E eu assim tinha que casar Com seis Mano Então E se elas sincronizassem Os períodos Mano Há mortes mais rápidas Mano Epá Mas isso resolve-se Ei Não sei É assim Para matar Carne para canhão És non-stop Puta Que Ah Tu concordámos em algo Ah de foder O Zurico deve estar todo mordido Que ele é boi fã dela Bom É O Zurico casava-se então Epá Mas eu agora não sei Porque imagina É que se eu casar com a Vitória Até fico amigo do Beckham Oh your ex E o Beckham Alô mei Alô mei Alô mei Alô mei Alô mei Sim Eu sou Estou a admitir que sim Ah Desculpa É que dali Das Spice Girls Desculpa Mas as Pussycat São mais novas Pois são Eu não Mas são mais Vai ser mais difícil Pá olha Eu faço o sacrifício Mano Arriscar Que não arrisca Não me disca Mano Caso que as Spice Girls Eu curto a Inglaterra Está bem Pois podia ir aos jogos Da Premier League Então estás como eu E depois ali nos Pussycat Eu se for possível Queria só Queria ir ao Pussycat A Nicole Só O resto Podem ver Ficam a ver Na boa Também Ficam a ver Nem é preciso sentarem-se no sofá Basta estar ali um bocadinho Ficam a ver E foi Senhoras e senhores Traz o cházinho Mem Mem Bom Elixir Estamos a aproximar-nos do final Do nosso grande pichu de beleza Estás a gostar até agora? Estou a gostar Estás cansado Tu és incrível Estás cansadinho Estás cansadinho Estás um bocadinho Estás um bocadinho Estás um bocadinho Mas tu não o vejo por causa da mask You know Não o vejo por causa da mask Não é preciso mano Dá para Eu sei Qual é o mal? Mas toda a gente tem que ter barba farfalhuda Para compensar ele tem tipo rastas nos colhões E que? Não é? Exatamente Grandes rastas mano Quando ele Quando ele Vamos acelerar isto Vamos para o último segmento O segmento mais engraçado De toda a Twitch do mundo Ok? Do mundo Do mundo Não é de Portugal Não Do mundo Caralho Estás a perceber? Já dizia o Jorge Zouro também Quem disse Quem disse? Uh 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 Quem disse? Quem disse? No quem disse Nós temos então Cinco frases Que alguém disse E dessas cinco frases Vais ter que adivinhar Ok Quem disse? A pessoa A Ou a pessoa B Estás pronto? Estou E a primeira frase Do quem disse De hoje É Nunca tive tantos match No Tinder E no Badoo Como agora Ou seja Na quarentena Morais HD Quem disse? Diana Cudo Melancia Ou mata patos Um deles disse isto A sério? Juro Oh mano Foi a Diana Achas que isso é coisas que a Diana diga? É isso? Achas que a Diana usa o Tinder e o Badoo? O que é que é Badoo? Não sei o que é que é Badoo Não sei o que é Badoo O Tinder sei É mas Badoo é tipo Tinder É tipo Tinder Deve ser tipo Tinder Não sei Não percebo nada disso Acho que foi a Diana Porque ela não deve utilizar isso Ela só usa Sei lá Pornos e essas gêneres Muito bem Badoo é para homos Ok Quem disse? Ganda mata patos meu Isto foi Diana Vem caralho Ui Ganda Diana mano É verdade No Twitter É pessoal a dizer tudo que foi o mata patos Vocês Não Foi a Diana Ganda Diana 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 vem aqui Vem Diana vem aqui Vem aqui Senta aqui no meu colinho Muito bem Acertaste o primeiro Caralho Estás a ver Caralho Estudei Estudei A segunda A segunda A segunda frase Arranca Não vais conseguir agradar a todos Mas podes sempre Agradar-te A ti Quem disse? Gustavo Santos Ou uma pita no Twitter Quem eu pintei? Isso Foi o Gustavo Santos É o Gustavo Santos Cru Assim mesmo cru Pau Nem sequer pensaste É coisa que o Gustavo Santos Diga É isso? É Ele diz essas coisas É Mas concordas ou não? Concordo Mas eu É uma boa filha Mas acho que é ele Ele tem vários Até acho Eu não sei Bom Acho que foi ele E quem disse Não vais conseguir Agradar a todos Mas podes sempre Agradar-te a ti Foi o Gustavo Santos É pá Ele encher Isto é sem segredos Para ti Mano Crie Sim senhor Estou muito feliz Tu és muito fixe Tu és fixe A terceira frase É O CS Agora está uma merda Quem disse? Cêntric Ou Fox Cêntric Foi cêntric Porque ele anda a jogar Apex You know Fácil Sabe Se isto fosse uma pergunta De Se sim Justifique Tinhas só metade Da resposta certa Ó pá Foda O CS Está mal Não é por causa Do Apex Ah Eu sei que não 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 Mas eu vou te explicar Porquê que o CS Está mal Então diz lá Porque Não há skins Estou acertei Tens alguma skin Tu Vendi tudo Mas tens alguma skin Para me dar a mim Esta secretária Foi comprada com skins Não tenho Dá-me lá uma skin Não tenho Vá lá Mas eu não tenho Se me deres uma skin Eu vendo E posso pagar Espera aí Então já está a meio minuto Espera aí Já enganei mais Pessoal Queres o meu user Da Steam? Fiquei sem fones E o caraca Olha Tem aqui uma skin Da minha máscara Estás a ver Olha Vê se curtas Está fecha Está muito Está bem diferente Da outra Como é que conseguiste Pensar nessa alteração? Hã? O que me dizes? Está do caralho É o shiny Da tua máscara Está bem diferente Foda-se Parabéns Tu fizeste Esse É dourada Ninguém reparou Eu não ouvi nada Fiquei sem fones Ah Bernardo Está bom Pronto O CS Está uma merda Porque não há skins Foi dito por centric Meu Deus Tu estás a arrasar Neste jogo Mano Fácil Eu acredito Vais ter 100% Vamos ver Acredito Já agora Tens mais alguma skin Para a tua máscara Ou são só duas? Tenho vermelho Sim E tenho aqui Uma de uma personagem antiga Queres ver? Se não te der trabalho Eu até gostava de ver Não é só puxar Obrigado 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 Esta não ficou Tão bem Como a outra Mas era do Hecker Lembras-te daquele Hecker Que eu te falei Muito bem E tu és tu que pintas isso à mão Sou eu que pinto à mão Sou eu que recordo Basicamente Sim senhor Elixir Fico muito feliz E continua a tua cena Tenho Estás pronto para o quarto E penúltimo Pensamento Este gameplay É algo Que me define Enquanto jogador Hum Quem disse Vem merda Daí mano Vem merda Daí mano Já estou a ver Moraes HD Em 2010 Ou Ninja Moraes Tens a certeza Não queres pensar melhor Não No primeiro vídeo Acho que o Ninja Dizia uma coisa dessas Estás-se a cagar para isso No primeiro vídeo Lançado para o Youtube A Lenda Viva Moraes HD Disse Acertei tudo Este gameplay É algo Que me define Enquanto jogador Mano Mano Olha Eu não tenho vergonha Eu não tenho vergonha Mas tenho um bocadinho Muito bem Esta última É que se calhar Está um bocado mais fedido Para ti bro Eu pus todas fáceis Estás a ver Agora esta É que é do caralho Quem disse Bem-vindos à selva Axl Rose Ou um gajo Ou um gajo que é maníaco É o Dr. Disrespect Os dois Também Querido amigo Toda a sorte Caralho Muito obrigado De vez em quando Este gajo De vez em quando Pega ali na corneta Mas tu estás num estádio Lá da África do Sul Eu gosto de energia Barulho Gosto do costo Pariu mano Caralho Elixir Eu fui lá e fazer merda Estás a ver Diz-me Eu quero agradecer-te Teres vindo aqui mano Eu sou fã do teu trabalho Continua com a tua energia Pá Eu sei que faço stream Quando podes E isto é um hobby Para ti Continua Quem não conhece o Elixir Passa no canal dele Eu quero também Que me deixes aqui As tuas redes sociais Para se alguém quiser Não Diz Para eles Lá em casa É Elixir Com dois R's Vocês estão a ver O meu nick Mas tenho mais um R Basicamente Ok Nas duas Quais são as plataformas Que utilizas mais? Twitter e Instagram Muito bem E é igual nos dois? Eu acho que o Instagram É um bocadinho diferente Deixa-me ver Eu não me lembro Tu és como eu mano Tu és como eu também Acho que sim Não faço ideia Sei lá É elixir com dois R's Elixir com dois R's Ponto TV No Instagram E no Twitter É elixir com dois R's Pensamentos finais O Y é no fim Pensamentos finais Olha Tenho que te agradecer A ti pelo Diz Quero que tu me digas Não Quero que tu me digas Não me agradeças Meu querido Porquê? Que mensagem é que queres deixar A eles Que é para Eles ficarem Com a barriguinha quentinha Com o amor A mensagem Principalmente para os streamers Acho que tem que se Apoiar mais Ai A mandar Ai A mandar bocas A mandar bocas Não Mas eu estou para a séria Estou para a séria Pós-Centric Acho que Por exemplo Nós temos tipo Um grupinho De streamers Que se apoiam Uns aos outros Muita malta diz Que o raid Ou um host Não ajuda Mas ajuda muito Porque estão a divulgar A stream da pessoa E há pessoas Que não conhecem Sim mano Aê Manda a bocas Ao MiuTuga Porquê? Sei lá O que é que tem o MiuTuga? Ele não dá raid? Não gostas de dar raid? Já não dá Bú MiuTuga Bú Aê A manda Continua Que é para eu te interromper Se faz favor Continua Ah ok É para me interromper Então não digo mais nada Não continua Não vá Vá Continua Diz mais coisas Não mas acho que a malta Tem que se apoiar Aê A mandar bocas Tem que pensar Tem que pensar Foda-se O Orcanjo Ela é uma máquina Uma máquina Uma máquina Com defeito Ele nem anda direito Caralho O que é que foi? Está bem Está bem Está bem Toda fodida Suspensão toda arrebentada Estava a dizer que é uma máquina Máquina é do que? E ele tem dispensão Mano joga TFC Fica sempre o oitavo Caralho Ou sétimo Ah É essa a suspensão Ah para o caralho Aí eu pensava que o suspendiam do jogo Ah vou na peido Até para as pessoas que estão em casa nesta quarentena Diz-lhe assim uma palavra da preço Palavra da preço? Ah pá Mas é basicamente é igual É Uns para os outros O pessoal tem que pensar mais nos outros Em vez de pensar só neles Muita gente Ah pá Vê-se muita gente a fazer A fazer compras Desnecessariamente E não pensou nos outros Isto é que é uma pessoa Não comprem cenas Ou estúpidos Não Partilhem É Morram à fome Lavem as mãos Ninguém disse para não comprar Fiquem em casa É só isso Ah pá E divirtam-se Lavem o cus Que eu não compro a papel higiénico Otários Eu assim não consigo Eu assim não consigo Putos estúpidos Aí ia dizer mal das pessoas Estou em casa Despartilhem ricos da pizza Pronto Está bom Então aí Onde é que costumas streamar? Também é importante dizer Eu streamo Maioritariamente Durante a semana Os horários São um bocado aleatórios Por causa do trabalho Portanto É melhor seguir-me no Twitter Ou no Instagram Depende da tua escala É isso? Exato Muito bem Mas normalmente é De manhã ou tarde À noite não faço De meia ou tarde Muito bem Que é para estar-se com a dama E tal Com a dama E com o de barulho também Com o de barulho Com o de barulho Já percebi que também sofres como eu Com essa merda Não é só roça-roça Não Muito bem Elixir Olha Mais uma vez Meu querido amigo Muito obrigado Vê se jogamos a COD Um dia destes Anda a jogar agora Anda a gostar Já estão Já andas a divertir Porque é assim Eu costumo jogar com o Flex O Flex é um gajo Bom Né? Sério Manda bala Sim Manda bala Ele manda bala Né? Mas o problema é É só um Ele manda bala Mas tipo Vai lá para o caralho Má velho Né? E tu ficas para trás E tipo Ah eu vou matar estes gajos todos E não sei o que E depois morre E depois eu não consigo Ajudá-lo Porque o Call of Duty Neste momento É um bocado Difícil Levas muito a ter par Tem muitos gajos Dentro de casa É complicado Isso é verdade Isso é verdade Tens que te divertir Percebe? A cena é essa Tens que chegar lá Pegas no helicóptero E um gajo com uma bazuca Os dois com uma bazuca PUM Morrem os dois Isso é que é fixe Pronto Então olha Esta semana não Vou estar cheio de trabalho Mas pá Vou estar a seguir Gostava de jogar contigo Uma streamzinha Se não te importares Pode ser E esta semana Se houver Valorant Para mim Se eu conseguir A sacar aqui Como dizes Sim É assim Dia 7 Eu vou streamar Valorant Foi um dos escolhidos E tenho muita sorte nisso Incrível Em permitir que alguém ganhe Acesso ao jogo Assistindo à minha stream A partir das 2 da tarde Sim pá Gostava muito de jogar contigo E acho que vais gostar do jogo Acho que vais gostar do jogo A sério Eu que eu tenho visto Eu estou muito curioso Mas não estou Hyped Estás a ver? Porquê? Não estou muito hyped Não sei Eu estava mais hyped Para a Bota Royale Acho que O design do jogo Está um bocadinho estranho Para mim Mas se calhar Quando eu pegar nele Se calhar vou gostar Estás a ver? Pá Tenho mesmo que pegar Mas estou curioso A gente pega então Meu querido Então pega Um grande abraço E depois eu agradeço Tenho off Agora vou desligar-te na cara Está bem? Que é para não Obrigado por desligar-te na cara Um abraço Bom jantar E olha Grande abraço Pessoal Obrigado por desligar-te Já me voltaram Aqui E aí E aí